Hoje, novamente, nós falamos sobre exercícios de agachamento, aqueles mais efetivos para deixar as suas pernas e o seu bumbum durinhos, principalmente agora que está chegando o verão, né? Dá só uma olhada. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Saúde em Boa Forma. E hoje, dando prosseguimento à nossa temática sobre exercícios de agachamento, eu estarei falando para vocês a respeito do agachamento executado no cursor. E para mostrar novamente os movimentos, estou aqui na presença da personal trainer Nayara Schuber, que irá nos ajudar na visualização. A dica inicial, então, é com relação à posição dos pés, mais ou menos paralela à linha dos ombros. E para as mulheres que possuem o geno vago, ou seja, quando as pernas unidas, os joelhos projetados medialmente, a dica é para que abduza lateralmente a parte do antepé, para que dê mais equilíbrio e mais conforto durante a execução do exercício. A segunda dica, então, é com relação à posição das pernas e do tronco, com relação à barra. Bom, a dúvida é, pernas projetadas mais à frente, pernas projetadas mais atrás? Bom, algumas pessoas acreditam que, posicionando as pernas mais à frente, o exercício daria mais efetividade à musculatura de isquiotibiais ou cadeia posterior de coxa e também a ação glútea. Outros ainda acreditam que, colocando os pés projetados mais à frente, você também pouparia a sua coluna lombar de uma sobrecarga mais elevada. Isto é mito, pois colocando as pernas projetadas à frente, aí sim você tem uma sobrecarga grande na coluna lombar, pois você tira o efeito da gravidade do cursor, que deveria estar na ação do quadríceps, e agora sim ele é elevado na coluna lombar, que tenta encaixar, compensando o movimento mais à frente. Desta forma, então, eu recomendo que a posição mais adequada seria os pés ligeiramente à frente da barra ou na linha da barra e o tronco também. Desta forma, então, você teria uma ação mais efetiva sobre a musculatura do quadríceps e, faço agachamento aqui na Yara, se você quiser aumentar a efetividade do trabalho de glúteos e cadeia posterior de coxa, você, então, estaria ultrapassando a linha de 90 graus. Lembrando que, em testes de eletromiografia, nós temos um recrutamento da musculatura glútea de mais de 90% na execução de um agachamento a fundo e da cadeia posterior de coxa, ou a musculatura disco e tibiais, com uma efetividade de acima de 30%. Lembrando ainda que o trabalho de quadríceps, que é a parte anterior de coxa, será recrutada do início ao final do movimento, com recrutamento de mais de 90% de efetividade. E a última dica, não menos importante, é que você não deve deixar a barra posicionada na linha do seu pescoço, da coluna cervical. Posicione-se sempre um pouco mais à frente, permitindo, então, mais conforto com a barra posicionada na altura do seu músculo trapézio superior. Lembrando que, movimentos em grande amplitude só devem ser executados por alunos avançados. Bom, pessoal, por hoje é só. Mas, daqui a 15 dias, temos novamente um encontro marcado, onde eu estarei finalizando a temática sobre exercício e agachamento, estarei trazendo para você técnicas de execução do agachamento livre e também dando dicas de como, sobre você, auxiliar o seu aluno ou também o seu parceiro de treino para que ele possa fazê-lo sempre com segurança. E para você que gostou desse quadro, gostaria de rever os nossos quadros anteriores, visite o link que está aparecendo no seu vídeo ou a minha página no Facebook. Tenha uma ótima semana, um forte abraço e até lá!